Olá, hoje vou dar-te umas dicas de que tu podes verificar se existe passagem do correto ou não com o microbit. Para isso, tenho aqui a minha placa de microbit, como tu podes verificar, está aqui a placa de microbit, em que tem aqui as portas, tem aqui o painel de LEDs, que é de 5x25, tem os dois botões que podem ser programáveis, como podes verificar, então podemos dizer que a nossa placa de microbit é um pequeno computador de bolso, que contém vários elementos, um pequeno processador, que podes verificar ali, um pequeno processador que processa toda a informação, dois botões que são programáveis, que se vê deste lado, uma grelha de LEDs, de 25 LEDs, 5x5, que podes verificar, que permite visualizar imagens, palavras, números, e depois tem os pinos de ligação para ligar a outros dispositivos ou componentes eletrónicas, como tu podes verificar aqui, e os pinos de ligação, ok? Aqui estes pinos, também temos aqui estas portas, não é? Temos aqui o ground, que é a porta 1, depois vai de 1 a 5, 2, 3, porque tem 5 portas ali deste lado. Vou precisar, para verificar-se a conectividade, aqui da minha placa é microbit, ok? Vou precisar também de uma laranja, como podes verificar, em que a laranja composta tem vários minerais, e nós vamos depois fazer a ligação à laranja e vamos verificar se existe conectividade na laranja, depois com a programação do microbit. Vamos precisar deste cabo USB-C que vai fazer a ligação do microbit ao computador, que é depois para fazermos, para baixarmos o nosso programa, o microbit. Depois também temos aqui estes cabos que vamos precisar aqui de, como podes verificar aqui estes cabos para fazer a ligação, ver se existe a conectividade, ok? Precisamos destes materiais importantes para fazermos a ligação. Então para isso, temos que ligar aqui a porta, que eu estava a referir, temos aqui a porta ground, depois temos aqui a entrada 0, 1, 2 e de 3 volts. Depois aqui esta, entre esta porta e esta, está aqui subdividido, como podes verificar, tem aqui 2, 4, 5, são várias portas, ok? Então eu vou ligar aqui o meu microbit, a minha porta 0, e aqui vou ligar a minha porta ground. Depois vou fazer a ligação aqui à minha laranja, vou ter que fazer a ligação aqui, se existe conectividade não precisa ser só a laranja, até aos meus dedos. E vou agora ligar aqui a minha porta USB, o meu microbit, vamos ligar. Neste momento já posso, pois posso ligar ali à porta do meu computador, ok? Com esta porta USB, esta porta vou ligar ao meu computador. Agora, tenho aqui a minha porta, como posso verificar aqui, isto tem que estar ligado ao ground, e aqui à porta 0. Para verificar, como a laranja tem vários minerais, eu vou fazer aqui depois um furinho na minha laranja, já está aqui, e fazer aqui, ok? Agora vou passar para o computador, e vou programar, vou ao meu mesmo browser, ao microbit, ok? Eu vou de microbit e vou programar. Então, por isso, vou ligar o computador, já te vou mostrar. Estamos agora a aceder, então, ao nosso programa, para efetuarmos o código, para programarmos os nossos sensores. Eu agora vou abrir aqui o meu browser, tem que ser o Chrome. Gosto de utilizar o Chrome. Vamos aqui selecionar, eu vou escrever aqui no Google, meio que com o microbit. Até já aparece logo, aqui. Pronto, mas eu vou colocar aqui para vocês verem o passo. Vocês vêm aqui, escrevem microbit, então, enter. Aparece aqui já por defeito este que está bem selecionado. A minha conta já está ativada, que está selecionada. Aparece aqui a minha conta online, ok? Como podes verificar este ambiente do microbit. Vou clicar aqui, o meu está em inglês. Se pretenderes colocar em português, só tens que vir aqui a linguagem. Selecionar a linguagem, alteras para o português. Pronto, eu vou aqui, os meus projetos. Eu tinha aqui este, que já tinha criado. Vou clicar aqui. Pronto. Vou criar, que podes ver, criar aqui novo projeto. Selecionas aqui. Pronto, ele já aparece. Só vou eliminar aqui este. Pronto, o meu novo projeto. Agora, coloquei-lhe aqui o nome. Como podes verificar, coloquei-lhe o nome de passagem de correio. Eu posso chegar aqui, alterar o meu nome, ok? Teste, continuidade. Pronto. Aqui aparece sempre, por defeito. Eu até vou aqui criar um de novo. Pronto, o novo projeto, como podes verificar. E aqui colocamos logo, por defeito, o novo, ok? Então, vamos colocar aqui, teste, o português passando, correto. Clico aqui em criar. Muito bem. Agora aparece, como eu vos digo, vou poder alterar aqui a linguagem, as definições, com mais definições. Eu vou selecionar aqui e aparece aqui sempre em on start e forever. Aqui o on start quer referir, pronto, ou iniciar e forever enquanto é verdade. Enquanto é verdade para sempre, ok? Então, para isso, o meu objetivo, como eu já criei, temos ali no pinu e na porta ground, não é? Então, enquanto for possível, ele vai apresentar. Se é verdade, vai ter que apresentar ou alá ou um sinal ou um som, aquilo que a gente desejar. Então, para isso, temos que utilizar a condição se. Para isso, venho aqui às minhas funções, que estão aqui, lógicas, não é? E então, já tivemos a testar que vai ter que ser duas condições. Condição se, se é verdade, se não. Se não há passagem de corrente, vai ter que emitir outro sinal, outra situação. Vamos selecionar aqui o if. Ok? Agora vamos ter que selecionar aqui, foi o pin zero que nós colocamos, não é? Vai ser no pin zero, vamos ter que selecionar aqui, podemos vir aqui o input. E aqui temos uma opção, enquanto o pin, já temos aqui, se não tínhamos de selecionar variáveis, não precisamos. Enquanto o pin zero, podemos selecionar aqui. Neste caso, fizemos o pin zero ou a um ou a dois, não é? Que vos mostrei. Enquanto ele estiver pressionado, a condição é verdade. Ok? Então, para nós colocarmos aqui, enquanto é verdade, nós vamos colocar, podemos selecionar aqui. Vamos pôr aqui um smile, podemos pôr aqui um visto, vamos aqui às opções, mesmo onde diz base, que tem um show, e vamos selecionar o show, e podemos selecionar uma desta, ou lá, pronto. Eu vou colocar esta aqui. Se é verdade, vai mostrar este símbolo. Podemos colocar, selecionar vários. Podemos pôr aqui o visto da verdade. Se não for, então vamos, se não houver passagem, a gente vai fazer, vai clicar e vai mostrar aqui outro. Podemos colocar aqui, por exemplo, o que está errado. Mostramos este e selecionamos este, que está errado. Podemos pôr aqui o X, ok? E então, no meu LED do meu microbit, vai ter que dar aqui os valores. Agora, já temos, já temos que depois fazer, conectar ao nosso microbit e eu já vou conectar e depois vou demonstrar como é que vai funcionar na prática, ok? Então, para isso, eu vou ter que ligar o meu microbit. Agora, vou aqui, vou, já liguei, liguei o meu computador e agora vou fazer aqui, conecto o microbit, fazer a passagem de download, ok? Como podes ver, ele está a fazer já o download com o meu microbit, ok? Está aqui, já ligado aqui ao computador, certo? Está ligado, já fiz o upload, vou dar-nos ali a verificar. Agora, temos aqui, já está o semelizinho a dizer que há passagem de corrente, ok? Aqui, como podes constatar, colocar novamente, o nosso programa está-nos a dizer que há passagem de corrente. A laranja com seus minerais, não é só a água, permite-nos aqui verificar a passagem de corrente. Como podes verificar, posso também, se estiver aqui, outra pessoa, podemos selecionar. Aqui, se eu selecionar aqui no fio, não há passagem de corrente. Aqui, há passagem de corrente. Espero que tenha ajudado. O meu nome é Regina. Partilha o vídeo com as pessoas que tu achas que precisam de esta matéria. Subscreva, não te esqueça de subscrever o meu canal. Até já! Subscreva, não te esqueça de subscrever o meu canal. Ei!